E agora tem um assunto que a gente nunca pode deixar de falar. A Lei Maria da Penha foi instituída em 2006 para reprimir a violência contra a mulher. Desde então, nós tivemos muitos avanços, só que na pandemia houve um alarmante aumento do número de casos. Para ajudar nessa luta, três jovens de São Paulo criaram um aplicativo para proteger mulheres e salvar vidas. Meu nome é Matheus e eu sou criador do Todas por Uma. Hoje é o maior aplicativo no Brasil contra a violência à mulher e estamos presentes em mais de 12 países. Eu presenciei a violência doméstica quando era criança. Fui expulso de casa pelo meu pai, eu defendei minha mãe. E eu percebi que aquilo era totalmente errado e uma percepção desde criança. Então eu comecei a estudar e montar uma equipe. E hoje Todas por Uma são três meninos combatendo milhões de agressores. E principalmente a gente está levando a esperança e a vida para essas pessoas. Eu acho que os três meninos é uma forma de resistência e mostrar que os homens também podem aprender com a gente. O aplicativo funciona da seguinte maneira. Quando a pessoa baixar o aplicativo, um simples balanço no celular, ela envia pedido de socorro para as pessoas que cadastram dentro do app. Nominada de anjos. Os anjos são as pessoas que vão receber o seu pedido de socorro e vão poder ir até ela, prestar o socorro ou ir mandar uma autoridade de justiça até ela. E o Todas por Uma também não é só um aplicativo de mandar pedido de socorro. As mulheres também podem mapear os lugares mais perigosos da sua região. Se ela sofreu algum tipo de violência nesse ambiente, ela pode marcar e as outras mulheres vão ver a área de risco e qual o tipo de violência que sofreu. Pensando que também existe violência nos transportes públicos, a gente também mapeou todas as linhas da CPTM e do metrô do estado de São Paulo. E as pessoas também podem ver o tipo de violência que está sofrendo e as descrições no ambiente. A pandemia foi o alavancamento do Todas por Uma. Houve um aumento muito grande de dados, porém a gente começou a pensar como que a vítima poderia mandar um pedido de socorro ocultamente, um simples balanço. Então essa atualização que a gente está trazendo hoje para a sociedade foi através das nossas usuárias e as experiências, os feedbacks e as melhorias que hoje, com um simples balanço, você pode salvar uma vida. E a gente também criou a primeira inteligência artificial do mundo que é capaz de salvar uma vida, através de um chaveiro, um hardware, que é a NISI. A NISI é o nome da minha mãe que a gente deu homenagem a ela, onde é uma inteligência artificial que a gente vai lançar recentemente, onde a gente vai iniciar os testes com mulheres e esse é o próximo passo do futuro. A gente mostra que através da tecnologia a gente pode salvar vidas. Gisele, o aplicativo chama todas por uma, embora tenha sido feito por três jovens, três homens. E eu vejo que existe uma dificuldade da gente incluir os homens nas discussões com relação à redução da violência contra as mulheres. Como é que a gente faz para que eles entendam que eles são a parte importante desse processo? Então, isso é bem interessante, porque assim como as pessoas brancas precisam se envolver na luta antirracista, os homens também precisam se envolver na luta antimachista, justamente porque não foram as pessoas negras que criaram o racismo, assim como não foram as mulheres que criaram o machismo. E é fundamental que os homens se envolvam de forma concreta nessa luta, e especialmente os homens negros, porque a gente sabe que, em primeiro lugar, as mulheres negras são muito mais afetadas pela violência de gênero, inclusive pelo feminicídio, e os homens negros também são alvo da violência de gênero, de uma forma muito particular em comparação aos homens brancos, devido aos códigos de masculinidade negra. Então, é fundamental que tenham ações nesse sentido, e que todos e todas se coloquem contra a violência de gênero. Samanta, eu percebi que ali, enquanto você assistia a UVT, a reportagem, você ficou um pouco impactada com a história que foi trazida. Eu sempre fico pensando se a gente consegue entender o tamanho do impacto da violência de gênero dentro da sociedade, sabe? Talvez uma grande força, tarefa de educação, para que a gente possa olhar para esse problema como coletivo, por quê? Quando você pensa jovens, tão jovens, que precisam, não só porque existe um problema na sociedade, mas porque esse problema está dentro de casa. A gente fala de pessoas criativas que estão usando sua criatividade, seu potencial de transformação, para movimentar essa roda coletiva, e isso me emociona sempre, porque eu acho que essa é a função da criatividade. A segunda parte é que a gente precisa imaginar que violência de gênero impacta a economia. A gente fala de mulheres, nós somos 45% da força de trabalho no Brasil. Quando nós sofremos, quando nós não vamos ao trabalho, quando a gente precisa ter ausências médicas, porque nós estamos olhando, nós estamos vivenciando situações que deveriam ser co-inibidas pelo Estado, nós também não estamos retornando para o Estado nosso potencial, nosso máximo potencial econômico, criativo, desenvolvedor. Então, nos enxergar como ferramenta, não só de produção de capital, mas também de uma produção de uma sociedade mais estável coletivamente, pode ser um caminho para que todo mundo se empenhe, porque aí as pessoas vão combater o racismo, porque o racismo também impacta coletivamente nossa saúde mental, nossos serviços sociais, nós vamos combater a violência contra a mulher, porque quando a gente aqui, coletivamente, mulheres e pessoas negras ou grupos minorizados não conseguem desenvolver o máximo, é a sociedade que perde. Perde totalmente. E aí você me lembrou de uma fala da Sueli Carneiro, que ela diz que nós, mulheres negras, nós pessoas negras, nós queremos fazer parte desse desenvolvimento de um Brasil potente. E aí você, gente.